Fala minha galerinha do canal Assisiu o Adamador do Cavalo com mais um vídeo aí para o canal do Youtube Galera seja todo bem vindo aí a mais um vídeo E quero dizer que Tô muito feliz Por vocês aí Estar inscrito no canal galera Só tenho que agradecer a cada um de vocês E galera é o seguinte Esse vídeo O vídeo de hoje Foi a gente tosando A tropa, tosando os animais Mostrando aí passo a passo Como é que a gente faz aqui E Galera por que a gente faz isso? Por que a gente mostra? Porque as vezes as pessoas Fazem diferente, as vezes as pessoas Fazem errado, então a gente já mostra Para quem tiver fazendo errado já E corrigindo aí com a gente Beleza? Então assim É, a gente vai mostrando Um pouquinho de cada coisa que a gente faz Vai pegar a tropa toda A gente vai tosar A gente vai dar banho de remédio Para garrapatos A gente vai Escovar A gente vai mostrar O que a gente precisa De dar banho A gente vai dar banho Beleza? Então ó O vídeo tá top Tamo junto galera Deixa o seu like aí Se você gostar desse vídeo Se não gostar Deixa o like também Arrocha o like aí Nesse vídeo Beleza? Que vai dar trabalho Para a gente estar fazendo Esse vídeo hoje Tamo junto Um abraço Olha galera Tá aqui as tropas Vou tosar Tá, tá Ó Com pelo já Com a crina grande Aqui ó Tosar E galera O vídeo de hoje Vai ser Eu tosando aí os animais E trocando de pasto Aqui galera Tudo pesando de tosar Sem carrapatos Carrapatos zeros Mas o pelo tá grande O pelo da orelha A crina Tá grande Galera Como é perto aqui Eu já vou Chamando de pé aqui mesmo E elas vêm Chega 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 Olha Chega 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 Vamos tosar Cadê a potrinha Chega 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 Toma 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 Chega 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 Vamos levar para lá Chega 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 Tem duas lá embaixo Vou ter que ir buscar lá Se não quer vir não Vem fazer o que é trás de mim Rapaz Vai para lá Vamos buscar as outras É bonita essa potrinha Arrumada Eita Eita bichinho chato Que foi Tateu Agora vai Agora vai Bora 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 Chega 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 bora, 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 bora vamos pousar essa tropa hoje trocado e cercado esse aí tá preona fotinha diferente, macha picada galera, já tá por aqui pelas baia já tamo aqui já botei um antes da baia vou começar agora a tosa já perrei o menino foi pegar a máquina ali mas já te meteu o cacete tosando aqui a gente já bota pra pra o cercado lá e mostra a vocês essa égua aqui galera eu tô suspeitando que ela tá preenha a veterinária disse que não tá não mas a gente vai passar o tração pra ver eu acho que ela tá tá com barrigão tosando ela vai ficar mais bonito essas duas lá tá preenha tem um bocado de preenha galera, enquanto eu vou tosando uns os outros vai comendo salzinho aqui tomando a aguinha é importante viu galera o sal o sal mineral é importante aí pros seus cavalos seus animais pra suprir a necessidade aí de . . . . Vamos lá. 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 Já estou vendo que tem uns carrapatos novinho aqui. Aí já coloca o prata, que daí já mata os carrapatos novinho e já protege de não estar vindo mais. O procedimento aqui é um procedimento rápido. Lembrando que a gente está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a diferença? Égua de passa. Égua de passa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Galera, né? É isso aí. É isso aí. E aí, ó. E aí, ó. Aí, ó. vocês estão vendo, ó. pegou, ó. E aí, ó. E aí, ó. Estou explicando para vocês. E aí, ó. E aí, ó. Aqui está a bomba. É... Botox, galera. 20 ml de botox em cada 20 litros d'água. Vai. 20 ml de botox em cada 20 litros d'água. Vai. 20 ml de botox em cada 20 litros d'água. vai para o pato novo e como lá no pato não tem garrafato aí os animais já descem preparados aqui galera é importante também dar esse banho cuidado no olho essa daqui está concluída aqui já foi escovada já foi tosada, coloquei o prato aqui na orelha e agora deu banho e vou estar soltando agora galera estamos por aqui já com a tropa toda tosadinha olha lá de pequeno a grande já estão todos tosados e vamos está soltando agora galera lá no cercado no pasto novo e vamos estar mostrando aí a vocês como é que está lá o pasto ó picadinha ó daqui a pouquinho estamos voltando lá com com o vídeo lá do pasto beleza galera galera aonde estão os animais a altura do capim a altura do capim vai passar vai passar a dormir aqui nesse nesse capim aqui vai até longe vai longe aqui galera olha lá olha lá cobre cobre os cavalos olha lá é isso aí pasto melhor aqui esse pasto passou quatro meses sem colocar bicho dentro olha o tamanho do capim lembrando que esse é um capim colonhão é bom também os bichos engordam é um capim que nasce sol galera mas os bichos gostam demais é isso aí tamo junto abraço especial para todos vocês aí obrigado por ter assistido até aqui galera e até aí o próximo vídeo aí se assim papai do céu nos permitir é nóis tamo junto